Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Elcimara e hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre a coqueluche. Então se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, deixe seu like, seu comentário e vem comigo para a gente fazer essa abordagem hoje sobre a coqueluche. O que é a coqueluche? A coqueluche é uma doença infecciosa aguda de alta transmissibilidade. Ela tem uma distribuição universal e ela é importante causa de morba e mortalidade infantil. Compromete especificamente o aparelho respiratório, traqueias e brônquios e se caracteriza por paroxismo de tosse seca. Em lactentes pode resultar em um número elevado de complicações e até a morte. Qual o agente etiológico da coqueluche? É a bordetela perturce, que é um coco bacilo, grã negativo, aeróbico, não esporulado, imóvel e pequeno, provido de cápsula e de fíbreas. O único reservatório natural é o ser humano. Ainda não foi demonstrado a existência de portadores crônicos, embora possam ocorrer casos oligosintomáticos com pouca importância na disseminação dessa doença. Qual a forma de transmissão da coqueluche? Ela ocorre principalmente pelo contato direto entre a pessoa doente e uma pessoa suscetível, por meio de gotículas de secreção da orofaringe, que são eliminadas durante a fala, a tosse ou o espirro. Em alguns casos, pode ocorrer a transmissão por objetos recentemente contaminados com secreção de pessoas doentes, mas isso é pouco frequente pela dificuldade de o agente sobreviver fora do hospedeiro. Qual o período de incubação? Em média, de 5 a 10 dias, podendo variar de 4 a 21 dias e raramente até 42 dias. Qual o período de transmissibilidade da coqueluche? Para efeito de controle, considera-se que o período de transmissão, ele se estende do 5º dia após a exposição do doente até a 3ª semana do início das crises parossísticas, que é o acesso de tosse, típico dessa doença. Em lactentes menores de 6 meses, pode prolongar por até 4 ou 6 semanas após o início da tosse. A maior transmissibilidade cai de 95% na primeira semana da doença, que é a fase catarral, para 50% na terceira semana, sendo praticamente nula na quinta semana, embora, ocasionalmente, já tenham sido isolados bactérias na décima semana da doença. Qual a suscetibilidade e a imunidade para a coqueluche? A suscetibilidade, ela é geral. O indivíduo, ele torna-se imune em duas situações. Ao adquirir a doença, nesse caso, a imunidade, ela é duradoura, mas não é permanente. Pode também ser imunizado pela vacina, sendo que a criança precisa receber, no mínimo, as três doses com a pentavalente, que protege contra as cinco doenças, incluído aqui a coqueluche, e o reforço com 15 meses e 4 anos com a vacina tripsbacteriana, que é a vacina DTP. Lembrando que essa imunidade, ela não é permanente, após 5 a 10 anos, em média, da última dose da vacina, a proteção, ela pode ser pouca ou até inexistente. Quais são as manifestações clínicas? A coqueluche evolui em três fases sucessivas. Tem a fase catarral, a fase paroxística, a fase de covalescência. Na fase catarral, com duração de uma a duas semanas, inicia-se com uma manifestação respiratória e sintomas leves de febre, pouca intensa, mal-estar geral, coriza e tosse seca, seguido ali pela instalação gradual de surtos de tosse cada vez mais intensa e frequente, evoluindo para a crise de tosse paroxística. Na fase paroxística, geralmente é afebril ou com febre baixa, mas em alguns casos ocorrem vários picos de febre no decorrer do dia. A manifestação típica dessa fase é a tosse seca, caracterizado por crise súbita, incontrolável, rápida e curta, com cerca de 5 a 10 torcidas em uma única expiração. Durante os acessos, o paciente não consegue expirar, apresenta protusão de língua, congestão facial e, eventualmente, cianose, que pode ser seguida de apneia e vômitos. Em seguida, ocorre uma inspiração profunda através da glote estreitada, podendo, dessa forma, originar o som denominado guincho. O número de episódios da tosse paroxística pode chegar a 30 em 24 horas. A tosse aumenta nas duas primeiras semanas e depois diminui de forma paulatinamente. Essa fase dura de duas a seis semanas. Na fase de convalescência, os paroxismos da tosse desaparecem e dão lugar a episódios de tosse comum. Essa fase persiste por duas a seis semanas e, em alguns casos, pode se prolongar por até três meses. Infecções respiratórias de outra natureza que se instalam durante a convalescência da coqueluche podem provocar o reaparecimento transitório dos paroxismos. É importante lembrar que em indivíduos não adequadamente vacinados ou vacinados há mais de cinco anos, a coqueluche, com frequência, não se apresenta sobre a forma clássica, podendo manifestar-se sob formas atípicas, com tosse persistente, porém sem o paroxismo, guincho característico ou vômito pós-tosse. Os lactentes jovens, que são os menores de seis meses, eles constituem aqui o grupo de indivíduos particularmente mais propenso a apresentar as formas graves, muitas vezes letais. Nessas crianças, a doença manifesta-se com paroxismo clássico, algumas vezes associada à cianose, sudorese e vômitos. Também podem estar presentes episódios de apneia, parada respiratória, convulsões e desidratação decorrente dos episódios repetidos de vômito. Quais as complicações causadas pela coqueluche? Podem ser respiratórias, neurológicas ou outras. No caso das respiratórias, pode ocorrer apneumonia, pneumonia por outras etiologias, ativação de tuberculose latente, pode ocorrer também atelectasia, bronquiectasia, enfisema, pneumotórax e ruptura do diafragma. Nas complicações neurológicas, o paciente pode apresentar Encefalopatia aguda, convulsões, coma, hemorragias intracerebrais, hemorragia subdural, estrabismo e surdez. Outras complicações podem excitar O diagnóstico é laboratorial, através de alguns exames que são solicitados, exames de sangue e também exames de imagem. O que é um caso suspeito de coqueluche? É todo indivíduo com menos de seis meses de idade, independente do estado vacinal, que apresenta ou tosse de qualquer tipo, há dez dias ou mais, associada a um ou mais dos seguintes sintomas. Tosse paroxística, tosse súbita incontrolável, com tosse rápidas e curtas, de cinco a dez vezes, em uma única expiração. Guincho inspiratório, vômitos pós-tosse, cianose, apneia e engasmo. Para os indivíduos com idade igual ou superior a seis meses, independente do estado vacinal, apresentando tosse de qualquer tipo, há 14 dias ou mais, associadas a um ou mais dos seguintes sintomas. Tosse paroxística, tosse súbita incontrolável, com tocidas rápidas e curtas, de cinco a dez, em uma única expiração. Guincho inspiratório e vômitos pós-tosse. Além disso, acrescenta-se também à condição de caso suspeito, todo indivíduo que apresente tosse, em qualquer período, com história de contato próximo, em caso confirmado de coqueluche, pelo critério laboratorial. Em situações excepcionais, em que existe forte suspeita clínica de um caso de coqueluche pelo médico, deve-se proceder à coleta de suave da nasofaringem e ao tratamento adequado, mesmo que não atenda a todos os critérios descritos na definição de caso. Quais são as medidas de prevenção de controle da coqueluche? A imunização com a vacina pentavalente, que é a vacina adsorvida contra a disfiteria, tétano, perturce, hepatite B e também o hemófilos influenza B. A trips bacteriana, que é a DTP, na rotina dos serviços, o esquema de vacina para a penta corresponde a três doses, administrada aos dois, quatro, seis meses de idade, com intervalo recomendado de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias em situações especiais. A terceira dose não deverá ser administrada antes dos seis meses de idade. São necessárias doses de reforço com a vacina adsorvida de fiteria, tétano e perturce, que é a DTP, que devem ser administradas aos 15 meses e aos quatro anos de idade. Outra estratégia utilizada na prevenção da coqueluche é vacinar todas as gestantes com a vacina do tipo adulto, que é a DTPA. Essa vacina deverá ser administrada a cada gestação a partir da vigésima semana de gestação, a depender da situação vacinal encontrada. Deve-se administrar uma dose da vacina DTPA para iniciar e completar o esquema vacinal com a dose de reforço. Em gestantes que não foram vacinadas durante a gestação, é necessário aplicar uma dose da DTPA no puerpério o mais precocemente possível. Deve-se também administrar uma dose de DTPA para todos os profissionais de saúde, considerando o histórico vacinal de fiteria e tétano com reforço a cada 10 anos. Em comunicantes, familiares e escolares menores de 7 anos, ou seja, até 6 anos, 11 meses e 29 dias de idade, não vacinado, com esquema vacinal incompleto ou com situação vacinal desconhecida, devem seguir as seguintes orientações. Para os não vacinados ou com esquema de vacinação desconhecido, iniciar o esquema com a PENTA das três doses, com intervalo mínimo de 30 dias ou 60 dias. Crianças com esquema vacinal incompleto, então, completar o esquema com a PENTA ou com a DTP, se for no caso do reforço, ou PENTA, celular ou HEXA, seguindo situação vacinal encontrada. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, fazendo essa abordagem sobre a coqueluche. Quem gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal também, se você não é inscrito. E eu aguardo vocês, então, na nossa próxima aula. Tchau!